Sorte pra todo mundo. É o que eu desejo. O que você faz me ajuda a cantar. Um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando tu beijo e não saio do som, mas meus desejos assim me passam. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na panela para, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá, meu amor. Você me dá, você me dá. Tudo de bom que você me fizer. Faz minhas linhas ficarem mais raras. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá. Meu amor. Você me dá. Tô aqui na vida. Quando te vejo eu não saio do tom, mas eu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na panela para, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Oi, pai. Meu amor. Oi. 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 Isso que la tables warm in advance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.